Música Olha, eu vou falar agora de um protesto da Polícia Federal. Os policiais federais realizaram um protesto em todas as capitais brasileiras hoje. E a manifestação, segundo a categoria, é contra o descaso demonstrado pelo governo nos últimos anos com o corte expressivo de recursos e com a desvalorização institucional dos agentes. A interferência do governo nas investigações contra a corrupção também foi um dos principais pontos destacados na manifestação. E no Acre, os policiais se reuniram em frente à sede do órgão. A Gislaine Vidal acompanhou. Esta manifestação dos policiais federais acontece em todo o país. E aqui no Acre, eles estão concentrados em frente à nova sede recém-inaugurada, discutindo problemas da categoria. Para começar a conversa, nós vamos falar com o Edkaule Lima, ele que é integrante do sindicato dos policiais federais aqui do estado. E vai explicar um pouco para a gente sobre esse protesto. O que os policiais estão pedindo nesse momento, Edkaule? A gente vê, por exemplo, que estrutura para trabalhar vocês já têm. Então, o que está faltando? O Gislaine, na verdade, a reivindicação e o protesto de hoje é um protesto nacional, da Federação Nacional dos Policiais Federais. Está ligado principalmente às nossas reivindicações durante o ano de 2013, já há algum tempo. Em primeiro lugar, os policiais federais lutam pela reestruturação da carreira dos escrivães, papiloscopistas e agentes. Essa é a nossa maior bandeira. Durante alguns anos a gente vem lutando por essa reestruturação, reestruturação de cargos, de atribuições e também a reestruturação salarial, condizente com aquilo que nós efetivamente já realizamos. Um trabalho que nós já realizamos no dia a dia, principalmente nas regiões de difícil provimento, região norte, regiões que têm movimentação de efetivo muito grande. Então, a nossa primeira reivindicação é a reestruturação da carreira da Polícia Federal. Em segundo lugar, nós queremos o reconhecimento do nível superior, que já é exigido em concurso há muitos e muitos anos, mas nós, infelizmente, ainda não temos atribuições e remunerações condizentes com este patamar. E também, em último, como uma das últimas reivindicações, o caso da identização de fronteira, que já foi aprovada em lei ordinária, mas ainda não está sendo repassada a nós essa identização de fronteira, por estarmos em fronteira e difícil provimento. Com relação a uma declaração nacional da representação dos policiais federais, vocês dizem que estão ingestados as investigações ingestadas. O que está acontecendo com relação a isso? Na verdade, as estatísticas nos mostram que nos últimos anos vem havendo realmente uma diminuição na eficiência da Polícia Federal. Aquela Polícia Federal vibrante que a gente conhecia há alguns anos, infelizmente, ela vem decaindo. Isso não somos nós que falamos, são os próprios números que demonstram isso. O próprio Ministro da Justiça tem levantado questões relacionadas a isso. A gente tem aqui, vou pedir para o Edicalo mostrar para a gente, explicar para a gente, a gente tem aqui um elefante branco que faz parte desta bandeira do movimento aqui e fala em inquérito policial. Explica para a gente o que vocês querem dizer com isso. O elefante branco é uma alegoria de uma estrutura grande e de algo ineficiente. É aquilo que a gente nunca viu, né? O elefante branco é algo que nós nunca vimos. Então, representa esse peso do Estado, mesmo como você fala, com locais bons, com uma estrutura grande, mas a ineficiência dessa estrutura. Um Estado grande, um Estado pesado, um Estado que nós sentimos, no bolso principalmente, através de impostos, mas que se demonstra ineficiente também no quesito segurança pública. Nós não precisamos falar muito para a população, para ela saber que a segurança pública não tem sido realmente uma bandeira dos últimos governos, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local. Infelizmente, nós sentimos essa insegurança no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo têm esse sentimento. E a Polícia Federal é um fator muito importante, é uma variável muito importante dentro do cenário da segurança pública. E é aquela pergunta que nós sempre fazemos. A quem interessa a Polícia Federal da forma como ela está hoje, ineficiente? A quem interessa? Certamente, ao crime organizado e aos corruptores, interessa. A população não interessa. Essa é uma das nossas bandeiras. E essa mensagem que os policiais federais estão divulgando em todo o país, nesse movimento nacional, é de que realmente muitos casos de corrupção, eles chegam a público. Mas muitos têm influência política e, por isso, precisa acabar para desingessar o trabalho da Polícia Federal. Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta. Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta.